Galerinha, eu tô trazendo aqui um vídeo pra vocês de como ativar os bots, galerinha, no Apex. Então a gente escolhe o Pathfinder, galerinha, só funciona com ele, e bora lá pro campo de tiro. Chegando no campo de tiro, a gente desce lá nas munições de energia, e solta a caixa de munição leve que a gente vem com ele e o P-2020, e pega quatro munições de energia. Quatro caixas de munição de energia, um colete branco, e sobe lá nessa última casinha. Feito isso, você sobe aqui em cima, ó. E olha, galerinha, pra esse banner que tem aqui, ó. Feito isso, você olha pra baixo e agacha. Agachando, olhando pra baixo, e simplesmente troca de lenda. Feito isso, vai fazer um barulho. Com esse barulho, galerinha, já tá ativado os bots, é só descer aqui, ó. E eles já vão tá ativos lá embaixo, ó. E é só começar a treinar, galerinha. Espero ter ajudado, galerinha, vocês que não conseguiram ativar os bots. Espero de verdade que vocês consigam. Pra treinar, galerinha, é muito bom. Melhor do que você ficar simplesmente só atirando nesse escosto parado. E esse foi o vídeo, espero ter ajudado. Muito obrigada muito, se não é inscrito, já se inscreve. Se não deixou, deixa o like. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?